Isso, tipo, eu não fazia questão, mas ia ser foda pra mim, um cara que, tipo, eu sou fã, me seguir. Aí, tipo, quando a gente se despediu, assim, pá, eu já tava indo pro hotel com meu pai e chegou a notificação. Pura, seu marido. Esqueça, porra. Salve, meus tivete, começando mais um vídeo pro canal, já deixa um like, se inscreve. E tamo junto, rapaziada. Tô desarrumadinho aqui ainda, acabei de dar tava no belo. Fala se essa régua, se não ficou aquela escrocância. Tamo hoje partindo pra um podcast, o pai tá estourado. E eu vou pegar uma stequzinha lá também. Qual kitzão que o pai deve ir, que hoje eu vou trajado, esqueça. Eu tô aqui com... é minha produt... calma, é o quê? Acessora. Acessora e o quê? Produtor. Tá merda que o pai tá chique, tá merda? Tem que ter cada um pra cuidar das minhas finanças e minhas coisas, né? Porque eu tenho muita coisa pra focar já. É, marcar podcast pra mim. Então, contato, você entra com o cara. Mas é isso, tamo um pouco atrasado, senão, se não for atrasado, não é sim, né? Tamo de Getex aqui. Brabo, vai vir um projetão brabo aí pro Getex também, se Deus quiser. E é isso, vou me arrumar rapidão. E já vou filmar o estúdio lá dos caras, que é foda também. Tô ansioso. Eu já fui pra um podcast na minha vida só. Mas foi com o meu pai, tá ligado? Então, tipo, assim, eu tava com menos pressão. É, agora eu tô um pouquinho nervoso, não vou mentir, não. Acho que é mais ansioso que nervoso. Mas vai dar tudo certo. Tamo junto, deixa um likeão aí. E se inscreve que a gente tá rumo a 10k no canal. Acabei de chegar em casa aqui, já parou o Getex. Tem que trancar. Nossa, olha essa traseira, mano. Olha a boa. E o cara embei, velho, aqui, ó. Getex. Vou botar a palaca também, só tem um. Esqueça, vai mudar muito essa traseira aqui, mano. E essa aqui é a Kombi do Beisa, que a gente não gravou até hoje da viagem. Não vinha no filme agora não, me tá limpa, tá limpa não. Pera aí, macio. Deixa eu lavar o carro aqui. Aí, rapaziada, paga pros outros que só vivem limpa, mas olha o estado que tá aí. Hoje eu fui pra obra, hoje eu fui pra obra. Aqui nos Estados Unidos é assim, só vence quem vai pra obra, pô. Mas vamos gravar com a Kombi do Beisa aí. Tô saindo aqui, eu tô vendo que um pé tá mais confortável que o outro, porque... Não sei não. Meus pits, tomo de banho tomado. Vou mostrar o kit do pai aí pra vocês. Não é por nada não, mas eu fiquei outras crocântias. Hoje eu posso dizer, eu tô crocante. O cabelo não tá na régua e a régua, quer dizer, cabelo não tá na régua e a marra do pai não errou. Mandar os caras fazerem aqui uma tequizinha. Comenta aí se eu errei na marra, mano. Mas ser sincero que não tem como. Fala, Kiki. Tô todo gatinho, mano. Tô todo gatinho, mano. Tô todo gatinho, mano. Rapaziada, essa peita, mano, é só quando a gente bater 10k, tá ligado? Mas hoje eu tô abrindo essa sessão aí, que eu tô indo no podcast. Mas os maninho da Coroa Shorts mandou aí. Especial pra quando a gente bater 10k. Então vamos adiantar esse processo aí, velho. Manda pra ser um amigo, pra ser tio, pra sua avó. Todo mundo que pode se inscrever no canal. Pra gente já pegar essa meta aí e eu poder usar a lá fronteira. A vontade. Meus pits, chegamos aqui no prédio onde é o estúdio, tá ligado? Já vamos subir, vou afinar pra vocês aí. Os maninhos, gente boa. A estrutura aparecer top. E é isso, os caras estão abrindo de tudo. Mas fala, Kiki, a câmera grow. A câmera grow. Faz expectativa. Eu também vou usar, calma. Eu que vou pro podcast, não é muito nada. Não é porque eu tô subindo as escadas e filmando, cara. Não é fácil fazer isso. Vamos quebrar tudo hoje, paizão. Bora ainda, né, pai? Esqueça. Os dois maninhos aí, o apresentador. Tamo junto. Odds. Já tá na descrição aí, já se inscreve, esqueça. Tem cachaçinha hoje também que eu vi. Tamo junto. Primeiramente, salve meus pits que tá aí de casa. Beijão pra todos vocês. Se apresenta pra gente aí, enquanto eu vou se ir vindo. Fala o que tu faz. Então, rapaz, eu sou bonito, sou gostoso, jogo bamba e dança, tá mesmo? Eu não posso dizer minha idade aqui, que depende da ocasião, eu tenho cada idade. Então, rapaz, eu sou youtuber, sou CEO aí da Ostar Produções também. A gente traz uns artistas aí do Brasil pra fazer turnê aqui. Amém. Um a só, um a só, que hoje eu tô de boa. Boa pra caralho. Se alguém de fora quiser, eu vou. Docinha, pô. Meus amigos, brinca que a gente sempre foi muito mídia, tá mesmo? Qualquer lugar que a gente vai, já quero gravar, tá ligado? Desde criança eu sempre fui assim. E todo mundo fala que, tipo assim, eu sempre fui muito solto mesmo pra falar, tá ligado? E o YouTube começou, mano, não era nem meu nome. Não era nem Márcio Rustam. Era Baianos na Gringa. Ah, bravo, bravo, bravo. Quem acompanha aí é das antigas. Eu reclamava da escola, pô, mas graças a Deus eu tive essa oportunidade aí, que eu sei que é sonho de muitos. E o que era foda pra mim é que, tipo assim, eu passava o sonho que eu tava vivendo pro povo que tava assistindo, tá ligado? Então, geral aí me manda mensagem falando, porra, sempre tive o sonho e tal. E eu filmava tudo na escola, mano. Dá o papo dessa turna aí. Como é que ela chegou na tua vida? O que que tu fez, assim, pra criar essa network, tá ligado? Pô, eu tô era um moleque de escola, tá ligado? Assim, com um canal no YouTube, pô, e do nada... Mano, então, tipo, o meu coroa em Salvador, ele já, tipo, produzia carnaval há 15 anos, sei lá. Então eu tô chutando aqui. Então ele sempre teve esses contatos de, tipo, de show, bota fé. E aí, tipo assim, a gente veio pra cá e deu esse start, tipo, na nossa mente, tá ligado? E falou, não, mano, vamos meter marcha. Meu pai nem sabia, velho, que era Matuê. Tipo, a princípio ia ser só Matuê. Porque Teto ainda, tipo, quase um ano atrás, ele não tinha nem lançado, tipo, o M4. E aí, tipo assim, eu falei, pô, Matuê e Teto, eu vou estar com os caras, mano. E aí foi isso que me fez meter as caras no YouTube, dizer, eu preciso, tipo, deixar de ser virgem aqui no YouTube, pra, tipo, quando eu estiver com os caras, eu não posso errar, mano. É a fase de minha vida, tá ligado? O que mais me pegou na turnê, assim, é que o cara que eu era fã, tipo assim, eu pude, tipo, criar uma proximidade com ele muito foda, que foi Teto, tá ligado? Eu dei um salve no mano meu, que tinha um Mustang preto. Tipo, eu ainda tava meio com vergonha e tal, mas a gente já tava pegando a proximidade e falando, pô, mano, tem um Mustang preto pra nós gravar aí, é suave e tal. A gente tava na van. Falei, não, mano, vamos. Aí no final da turnê, eu, tipo, não tinha me seguido no Insta. E, tipo, eu não queria pedir, né, mano? Eu já tava indo pro hotel com o meu pai e chegou a notificação. Pura, seu pariu, velho. Esqueça, porra. Receba? Receba, de todas as formas. Mano, eu abracei, tipo, o meu pai, eu falei, porra. Aí, tipo, eu falei, mano, será que é fã? Tipo, tá ligado? Aí eu, mano, eu fui logo assim, eu vi, logo tava verificado. Eu disse, é ele mesmo, é o homem, a máquina. Caralho, velho. Aí, tipo, de tão foda que é, Mandou até mensagem no Insta, tipo, ô, mete as caras nesse vídeo aí do YouTube mesmo, bagaça tudo, tamo junto e tal. Então, tipo, máximo respeito. Eu era fã do cara como artista e sou fã como pessoa agora. Cara, isso é o mais legal, cara, você conhecer um cara assim, sabe? Foda. Pô, eu já tive uma experiência dessa assim também, cara, e é fantástico, mano. Você também melhora o itchão, melhora o final, melhora assim, assim. E aí, meu cara, insegurança tirando teu coração. O que já? Já é tarde, vamos nos derretar se quiser conversar na nossa cama. Porque eu sei que tudo isso passa. É a cachaça da drink beer, porra. É a cachaça da drink beer, porra.